Fala aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sou o Washington Lisboa, e se prepara que a notícia é quente. Se cuida Neymar, Bruna Maquezine é flagrada e noitada com amigas, olha aí. Ao lado de Fernanda Souza, Bruninha deu o que falar em um baile em São Paulo. Bruna Maquezine é um dos nomes mais conhecidos do país, namorada do jogador de futebol Neymar. A atriz é uma das pessoas mais clicadas no mundo dos famosos. Neste domingo, ela foi flagrada em um clima de animação, ao lado de amigas famosas. Entre elas, a atriz Fernanda Souza, mulher do cantor Tiaguinho, e a eterna Milly, de Chiquititas, Bruninha, dançou bastante e mostrou que está com um rebolado em dia. Toda a animação foi publicada pelas redes sociais, e os internautas, é claro, esbaldaram-se em um momento de pura intimidade entre Bruna Maquezine e Fernanda Souza. Alguns, inclusive, mandaram Neymar, o jogador contratado do Barcelona, se cuidar. Olha aí, a tal festinha, só entre mulheres, aconteceu na cidade de São Paulo. Mais precisamente, em um bistrô do bairro Jardins. De acordo com informações do site da revista Quem, Bruna e Fernanda se encontraram com as também famosas Tainá Hanada e Bianca Coimbra. Algumas fotos e vídeos das garotas dançando juntas chegaram a ser compartilhadas na internet. Presentes de Deus, disse Bianca. Já disse que amo, escreveu Bruninha. As publicações, como sempre, receberam muitas curtidas e compartilhamento. Maquezine é considerada uma das brasileiras mais influentes nas redes sociais. Segundo alguns sites, a atriz chega a ganhar até 80 mil reais por mês por uma única publicação. Por meio de recursos do Instagram Story, do aplicativo Instagram. A atriz Fernanda Souza ainda mostrou o que rolou após o encontro das garotas. Depois de um jantar, a animação continuou. E juntas, as famosas dançaram a noite toda. De acordo com o vidente Carlinhos. Conhecido por ter previsto a tragédia envolvendo o time da Chapecoense. Até os próximos dois anos, Bruna e Neymar vão ter juntos uma filha. A revelação foi dita por Carlinhos em uma participação no programa Raul Gil, do SBT. Já outros ditos paranormais, como a sensitiva Márcia Fernandes, garantem que o casal não tem futuro. Ela revela que o espírito de Bruna é muito evoluído, enquanto de Neymar aceita as opiniões de quem sempre está ao seu redor. Se eles vão continuar juntos ou ter uma filha, ninguém tem certeza. No entanto, certo mesmo é que o casal continua fazendo o maior sucesso em todo o país. E aí, você concorda com isso? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Eu sou o Washington Lisboa, se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações, para ter certeza que não vai perder mais nenhum vídeo de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.